Voltamos ao vivo agora lá para o centro da cidade, onde está o Isael Espíndola. Isael Espíndola tem mais informações para a gente ao vivo agora, a respeito do lançamento da campanha de Natal do Comércio de Três Lagoas. Bom dia, Isael. Oi, Ana. Bom dia, Ana. Pois é, eu estava tendo aqui o pronunciamento do prefeito de Guerreiro, mas já consegui cercar o Suede aqui para nos atender. Suede, vamos falar dessa manhã tão importante para o comércio. É a retomada, ou seja, é um momento especial depois dessa pandemia que castigou tanto os nossos comerciantes. Bom dia, novamente. Bom dia. Realmente, nós estamos muito felizes hoje com a visita do nosso prefeito aqui no centro da nossa cidade, lançando e já fazendo, realizando essa obra de recapiamento do asfalto aqui das nossas ruas, do centro da cidade. E o apoio que ele sempre deu ao comércio de Três Lagoas. Esse final de ano, nós esperamos que esse Natal, que nós colocamos a nossa campanha 2021 Natal da Esperança, é que nós tenhamos aqui a retomada da atividade comercial na sua plenitude e que nós tenhamos sucesso e que 2021 feche com chave de ouro e abramos o 2022. Da mesma forma, nós tenhamos muito sucesso e nós queremos agradecer imensamente ao nosso prefeito por ajudar o comércio de Três Lagoas e a todos, enfim, vocês da imprensa, os comerciantes, porque foi uma luta muito difícil em 2021 e, graças a Deus, estamos conseguindo chegar a essa conclusão. Agora, Suede, como é que está a perspectiva do comerciante nessa retomada aí? O senhor que está sempre conversando com os comerciantes, como é que eles estão se preparando aí para esse final de ano? Nós estamos muito esperançosos com o Natal de 2021, nós estamos aguardando a pesquisa do Instituto de Pesquisa Fé Comércio para ver qual será a intenção de compra do Três Lagoense, mas nós já estamos iniciando nesse 1º de dezembro a nossa campanha para que nós incentivemos as pessoas a comprarem no comércio de Três Lagoas, para prestigiarem a nossa cidade e termos, assim, chegados ao objetivo que nós queremos, vendermos mais e termos a atividade econômica de Três Lagoas como você mesmo disse, é o lançamento do Natal do Comércio de Três Lagoas e também de obras aqui na região central. Neste momento, a gente vai acompanhar aí o pronunciamento do prefeito Ângelo Guerreiro. Vamos ouvir. Uma preocupação que está sendo desenvolvida, Suede, a todos aqui, Orides, um projeto para nós revitalizarmos o canteiro central da Avenida Antônio Trajão. Muito bom. Relógio, Cristo, tudo. Nós também estamos no nosso radar, toda essa plataforma. Em breve, nós estaremos, já está no setor licitatório, a parte de uma rotatória que a Rosário Condro, ela vai chegar próximo ali à funerária. Ela vai fazer uma curva e próximo ali ao supermercado Santa Ângela vai ter uma rotatória que é onde ela vai dar o sentido à Custódio Andres. Então, a primeira licitação é desse viés aqui, desse encontro com a Custódio Andres. Então, nós temos um aporte de 8 milhões que nós conseguimos mérito político, tanto do prefeito como dos nossos vereadores, com o governador, e mais 5 milhões do município que nós estamos aportando para que essa Avenida Custódio Andres chegue até o bairro Vila Verde, após o cemitério, para poder facilitar todo esse acesso, o ir e vir da população. Nós temos esperança que até dezembro de 2023 nós entregamos toda essa interligação pronta. Estamos trabalhando também 8 milhões e meio com o senador Nelsinho Trajão, para poder nós fazer a revitalização após a João Dantas Filgueiras, ali a Duque de Caxias. Ana, então está aí o prefeito Ângelo Guerreiro fazendo pronunciamento de obras para a Tereza de Lagos. E daqui a pouco ele vai nos atender aqui, a imprensa, para a gente conversar conosco sobre esse momento tão importante, Ana, a gente volta a frisar, que é essa retomada, esse pós-pandemia, a gente está dizendo assim, porque a pandemia está controlada. E o comércio de Tereza de Lagos está, sim, preparado para receber os seus clientes. Ana, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui direto da Praça Ramstabit. Pois é, Ana, como eu estava dizendo, terminou neste momento aqui então a cerimônia de assinar, assinando aí a ordem de serviço para o recapeamento aqui da área central. Também foi feito aí o lançamento do Natal aqui no comércio de Tereza de Lagos. Nós esteve aqui representando autoridades, né, tanto da Polícia Militar, quanto também o secretariado, vereadores e também o prefeito Ângelo Guerreiro, o qual a gente vai chamá-lo aqui para a gente conversar aí sobre essa ordem de serviço aqui na área central. E principalmente, é claro, né, Ana, também aí essa questão da retomada aí do comércio aqui. O nosso pessoal, nossa equipe está trabalhando para que em breve nós estaremos fazendo aí essa iluminação. Vamos usarmos o material que nós temos, né, eu já disse isso em diversos eventos, para que nós possamos dar uma enxugada na parte da despesa, para podermos nós estarmos aí aportando todo esse dinheiro que seria gasto aí para a parte da saúde, em parte de exames que nós estaremos fazendo um mutirão em breve, que vai chegar aí aproximadamente em 5 milhões de reais, em pequenas cirurgias, em exames que estão acumulados por conta da pandemia esses 20 meses. E com isso nós estaremos salvando vida, que é uma das maiores obras de cada um de nós, gestores municipais. Temos que fazermos a nossa parte. As festividades, temos outros dias pela frente, com certeza, e ainda não está na hora. É, ainda com respeito de muitas famílias que estão enlutadas pela perca dos seus entes queridos, aí em relação da pandemia, que Três Lagos não foram poucas também. Prefeito, muito bom dia, estamos ao vivo no RCN Notícias. Eu gostaria que o senhor falasse dessa importância, principalmente para o setor do comércio, esse Natal em que os comerciantes se preparam para essa época do ano, e Três Lagos sofreu tanto, agora é hora da retomada, é hora da economia. Comerciante vendendo, contrata-se também mais a mão de obra. Bom dia novamente. Bom dia, Israel, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores, nossos internautas, dizer a nossa satisfação mais uma vez estarmos nesse bate-papo. Realmente, Israel, é o que todos os comerciantes estão esperançosos, e nós também estamos esperançosos. Que Três Lagos não para, nós temos uma família de pessoas trabalhadoras, e o nosso comércio é persistente, nosso comércio é confiante, o nosso comércio é ativo, sempre com grandes novidades. E Três Lagos, ela cedeia toda a nossa costa leste, não somente aqui em distrito, mas em diversas cidades, que vêm até Três Lagos para poder fazer as suas compras. E o nosso comércio está preparado para poder atender cada um de vocês, consumidores, a todos de outras cidades, até de outro estado. Nós estamos aqui vizinho do estado de São Paulo, e nós temos muita clientela. E aqui com os representantes do comércio local, Presidente Suede, aqui nós temos o Eurides, temos a Fê Comércio, enfim, muitos aqui que realmente muito bem representam o comércio. E o município de Três Lagos sempre foi parceiro do nosso comércio local. Com certeza, estaremos aí aquecendo para o próximo ano, que todos, desejar que todos, que sejam, que recuperem o que perderam no decorrer desses 20 meses. Vamos retomar essa economia, mas vamos fazer a nossa parte também. Não por conta que nós estamos aliviados, um tanto quanto a pandemia, que nós podemos cairmos aí nos desleixo. Temos que continuarmos passando álcool em gel, continuarmos com a nossa máscara quando nós temos aglomeração, para que isso não retorne novamente, que tenha um retrocesso no nosso país e no nosso município. Agora, prefeito, para este ano a programação de Natal, nós estamos com a pandemia controlada, como mesmo o senhor disse, mas não é um momento de festividade. Mas nem por isso também que a prefeitura não vai deixar de preparar aí o brilho que Três Lagos merecem. Eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre essa questão da iluminação deste ano e para o ano de 2022. Olha, para este ano, Israel, e a todos que estão nos acompanhando, nós temos muitos materiais que dá para se aproveitar e a nossa equipe da cultura desenvolveu alguns outros materiais que até por conta nós não sabíamos se nós daríamos continuidade ou não. Ficou algo na incerteza por conta da pandemia que ela veio em agosto, setembro. E com isso, nas consultas gerais, a maioria desses materiais da iluminação natalina, elas são chinesas. E com isso, houve esse impacto, todos os lugares que nós assim pesquisávamos não encontravam material. Então, é por conta disso que nós tomamos a iniciativa. Aproveita o que nós temos. E a nossa equipe, ela é bem suficiente, bem capaz para poder aproveitar e com certeza dar o brilho que Três Lagos merece, como aqui você muito bem disse. Na Avenida Antônio Trajano, aqui na Praça Ramestepte, na Praça Alvorada, Jardim Alvorada, falei para eles. Comecem na área central. Se houver tempo, beleza, estende em outros lugares que nós temos material. Agora, para o próximo ano, como aqui vocês disseram, já selei meu compromisso. Aqui com o nosso comércio local e com todos os Três Lagoenses, respeitando o dia de finado, o dia 2, entre o dia 3 ao dia 5, a iluminação natalina de 2023 vai ser inaugurada. Com casa de Papai Noel, com show, vai ser uma novidade que nós preparamos o projeto para esse ano. Como não deu certo, estaremos primorando ainda mais. E já autorizei a equipe que no mês de fevereiro para março já é para entrar no setor licitatório. Quando for no mês de julho e agosto, já está tudo feito, aquisição e preparado. Trabalhar com planejamento. Que Três Lagoas, cada um de vocês, são merecedores. Prefeito, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse dessas obras de recapeamento aqui na área central. Ou seja, trazer também conforto, não só para os comerciantes, mas também para aquelas pessoas que vierem aqui ao centro. Sim, realmente, aqui foi, esses dias anteriores, eu passando nessa região, nessas imediações, comecei a observar esse quarteirão, a metade dele bem desagregada. E já de imediato, já conversei com o secretário Adriano Barretos e o nosso diretor Osmar Papor na programação, porque a área central é merecedora. Então, com isso, já desenvolvemos o projeto. E no dia de hoje, já se inicia esse recapeamento, que é muito bem merecido, para que a nossa equipe do Departamento de Trânsito já entre, podendo aí fazer toda a parte da sinalização, não somente desse quarteirão, mas toda a área central do município. E sempre, né, Israel? Chamando a atenção de quem? Dos nossos condutores de veículos, motociclista, ciclista, e você, pedestre, também. Nós temos que obedecemos também, não é somente os condutores de veículos. Agora mesmo, aqui interditado, vocês puderam observar, né, que nós sempre estamos fazendo essa chamada, respeite as sinalizações, respeite aonde tem maquinários trabalhando, uma pessoa de moto já entrou, já escorregou, já foi, já teve que chamar, vira o SAMU, olha para vocês terem uma ideia. Então, nós pedimos encarecidamente aos nossos condutores de veículos, motociclistas, ciclistas e pedestres, a você, ciclista, que anda contra a mão também, que anda na avenida onde tem ciclovia, você tem que respeitar, você dá condições também aos condutores de veículos, porque muitas vezes o acidente é provocado pelo ciclista que ele está contra a mão ou por um pedestre, que ele não respeita também a faixa de pedestre ou a sinalização. Isso é muito importante, nós sempre estamos aqui frisando. Não tenha alta velocidade, saia mais cedo de casa, não precisa sair em cima da hora, mas Três Lagoas é merecedor. Parabéns a todos nós, Três Lagoenses, parabéns a vocês da imprensa, que sempre está nos acompanhando e divulgando as melhorias do nosso município em tempo real aos nossos Três Lagoenses. Tá certo, prefeito. Muito obrigado pela sua participação e esclarecimento. Então tá aí, Ana, nesta manhã de terça-feira, aqui no centro de Três Lagoas, na Praça Ramstépte, o lançamento do Natal no comércio e também de obras na área central. Ana, volto com você.